Falar em goleiro, eco Suzano 1, primeira camisa 3, segunda divisão do Paulista, nona rodada da primeira fase, olha o que aconteceu. Vamos preservar a identidade deste goleiro do Suzano. Ele é diferente, fez um pênalti, tomou amarelo e agradeceu o juiz. Ô professor, me dei mal, obrigado hein. E no finzinho do jogo, bola recuada e ele passou. Mas acontece, ó goleiro cuja identidade não vamos revelar. Seu lance é idêntico ao do glorioso Marcão do Palmeiras, então é sucesso. Não fique assim, Geisão. Geisão, fica surgado que a gente não vai falar seu nome pra ninguém.